Bom, então ficou decidido que o campeonato continua, a bola vai rolar, o bloco do Chico Pontes, bacana do Spoiler TV 5, bacana da bola da FM 106.5, em nome da Verágua, Daquigaua, Araçúpe e Pemobiliária. Presidente, o campeonato continua então. Então, no dia do jogo, o ar que decide, né, se chover. Isso, até 2 horas, até 2 horas, até 2 horas, até 2 horas. Obrigado, boa sorte. Vou aqui com o presidente do Rio Branco, que votou a favor da manutenção do campeonato, presidente. Oi. Votou pela manutenção do campeonato, vota o Rio Branco. Sim, ô Chico, pela manutenção, a gente corre o risco aí de fazer igual ao ano passado, que teve que jogar a Série D e cantonato estadual ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso aí é coerente. Há também essa questão do contrato, né, quem fez a pré-temporada já vence em abril agora. Se tem um rapa a maio, dá muito problema, porque a gente vai ter que refazer o contrato, o contrato mínimo é de 90 dias, então, já traz um problema para os clubes. Então, eu acho que isso aí é coerente e o Rio Branco está a favor. Presidente, e os dirigentes de clubes vão ao governo reivindicar a arena para o campeonato? Não, Chico, é um absurdo o que está acontecendo, né? Eu acho que o governo do estado aí, através da Secretaria de Educação e do Departamento de Esportes, tem que ver isso daí. A arena da floresta ali parada, entendeu? Está precisando de uma pequena manutenção para a gente ter o campeonato de futebol profissional e o governador tem que olhar isso com bons olhos. Obrigado. Nada. O Pablo Simões, representando o imperador, vocês vão ao governador? Sim, sim. Foi o que foi decidido aí na comissão, né? Vamos atrás do governador, nós precisamos da arena. Vão quando, Pablo? Pois é, vamos tentar agendar para amanhã já. Quanto antes tem que acontecer. Terça-feira, nessa terça-feira? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Beleza. O presidente do Atlético, esse movimento de irem dos dirigentes chegar ao governador, vão quando? A gente está organizando já isso, Chico, para poder chegar lá conosco e a gente vai se reunir, vai marcar essa data para ir lá. A gente está precisando do apoio do governo, do apoio da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Educação, para que a gente possa demonstrar o futebol. Hoje, a gente está sofrendo pelas condições do Florestão, que não é culpa do presidente da federação. Se ele não estivesse jogando aí, não estava tudo em campeonato. Mas a gente sabe que o gramado da arena da Floresta tem condição de receber os jogos. Então, por que não jogar lá? Na sua opinião, o governo tem até o dever de resolver esse problema? Porque tem o estádio dele. Na verdade, é o motivo de ter um estádio, né? É para ajudar o futebol do campo, então o estádio tem que desenvolver a sua condição social. Falou. Então, posição do Helios Azevedo, presidente do Galo. Se Valdo Nery, você também vai participar do grupo que vai junto com o governador solicitar a arena? A gente vai montar uma comissão, né? Igual foi dito aí, a gente vai sentar aqui a um dia e montar uma comissão. Então, se a gente tiver a honra de fazer parte, a gente também vai fazer parte dessa comissão para estar lá ajudando os clubes, apesar de a gente não jogar o segundo turno, mas a gente vai ajudar para que os clubes possam ter um local melhor para jogar. E você seguiu o Rio Branco pela manutenção do campeonato, sem parar. É, tem o Rio Branco, que tem calendário o ano inteiro. O Rio Branco solicitou que tivesse a competição, a Uandirã está fora e os nossos contratos acabam mês que vem. Então, a gente também seguiu o Rio Branco e a manutenção do campeonato termina, porque o campeonato termina na quarta-feira para a gente. Senão, a gente tem que fazer novos contratos, a gente vai renovar o contrato e a gente não tem dinheiro para isso. Então, a gente, junto com o Rio Branco, a gente já tem essa decisão de votar na manutenção do contrato. Obrigado. Zacarias Lopes, vai também participar da comissão, que vai junto ao governador, revivir carena? Ó, Chico, eu acho que o diálogo é muito importante. Eu acho que a autoridade, ela está, no caso, uma autoridade máxima como governador, deve estar muito concentrada em outros assuntos e nós temos a obrigação de levar o conhecimento para o governador. Tenho a menor dúvida que qualquer assunto, de qualquer cidadão chegar de forma organizada na mesa do governador, ele vai dar a atenção devida. Presidente do Imperador Galvez, Igor, Sargento Igor, vão quando? Eu já vou perguntar a data. A ideia é que amanhã mesmo. Você é apressado, gosta de resolver as coisas logo. A ideia é que amanhã mesmo, Chico, a gente possa estar se organizando e tentando essa reunião, né, com as autoridades, governo do estado, deputados, para que o nosso campeonato não seja prejudicado e, claro, com isso os clubes também serem prejudicados. Não pode demorar, né, presidente? Não, não dá para demorar, não. O tempo urge, não temos financeiro para isso, não temos planejamento para isso. Então, é preciso também chamar a atenção para como vem sendo tratado o nosso esporte aqui no estado do Águia, né? Veja bem, o único estádio do estado fechado no período do campeonato profissional. Não dá para admitir uma coisa dessa. Presidente, vocês vão direto no gabinete do governador ou vão procurar deputados para auxiliar nessa reivindicação? A gente vai atacar de todos os lados, Chico. Vamos estar entregando, protocolando um documento junto à Cabe Civil e, paralelo a isso, a gente vai estar procurando os deputados também. Obrigado. Presidente do Flodesg, que agora é a Desg, vice-líder da Chave. Ah, você também vai procurar o governador? Sim, né, Chico? É importante ter mais uma praça de esporte, né, para o futebol acreano. Até para dar um respiro aqui no estádio Florestão. Acredito que é uma forma de ajudar o futebol acreano. E o do Quinaria está saindo, né? Tá, exatamente. O azul lá hoje. A gente está aguardando o que vai acontecer durante o campeonato agora, até domingo, né? Mas mesmo assim as obras continuam lá, todo vapor. E se Deus quiser, a gente vai passando para o segundo turno, mandar os jogos lá. Manda o nosso. Obrigado, boa sorte. De nada, obrigado. Muito bem, então aí os presidentes de clubes todos se manifestaram. Cada um deu a sua opinião sobre a presença dos clubes no gabinete do governador. Bom, e agora nós vamos ouvir a opinião do Dário Massal, que representa o Plástico de Castro. Você também vai participar da comissão que vai ao governador. Vamos sim, vamos se unir com os outros presidentes, com o Elvis, do Galo. E a gente, vamos ver se a gente consegue levar alguns jogos para a arena. Apesar que nós estamos faltando só um jogo, nós não dependemos mais de nós. A gente depende da combinação de resultado. E se der certo para a gente passar para o segundo turno, a gente vai para a arena. Porque o nosso time foi muito prejudicado devido ao campo, né? Quatro jogos, quatro empates. O time não jogou. Não tem condição nenhuma de jogo. Fora a gente não, todo mundo sabe. Mas é igual para os dois lados. Os dois times entram iguais. Então, acho que faltou um pouquinho de mais atenção para os nossos atletas para nós chegarmos e sairmos com a vitória. Mas vamos honrar até a última rodada e contra o Vasco agora, se Deus quiser, a gente vai sair com a grande vitória. E o campeonato não para, né? Não para. Tem que continuar que não é só eu, mas o Nerecido representando o Plástico. A gente não tem força suficiente. Aí vamos, vai dar certo. Se Deus quiser, quarta-feira nós saímos com a vitória. Obrigado e boa sorte. Valeu.